Esse é o funk de favelado, lançando mais uma pedrada Mil cairão ao seu lado, dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Lançando mais uma pedrada Pega a visão aí Se eu falar pra você que agora eu tô mudado, eu só quero focar na vitória Se eu tá errado, eu não mudo o passado, o futuro reflete o agora Consequência é um fato desse milionário e do nada eu vi minha derrota Quem pulou do meu barco, o churu tá do lado e minha mãe sempre me avisou E uma experiência, não pula na reta de um réu condenado Age na transparência, prova que a amiga divide um pedaço Tempestade vem pra luta, o vento rema ao contrário Eu não quero amor de puta, nem amizade de safado De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou Nunca me amou De lá Não bebi, não fumo mais Agora eu só quero paz Giro é bom, mas sempre traz Problema, desconfiança e quem traiu não tá aqui mais Chora só se for pro pai Pra que zapo os inimigos Eu não demoto jamais Pra quem pensou que eu caí A vida é uma escola Humildade pra aprender Eu tô bem melhor agora Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota O foco é o sol Minha família bem Não pise em ninguém Pra não sujar meu pé de bosta Que o foco é o sol Minha família bem Não pise em ninguém Pra não sujar meu pé de bosta De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calma um louco sofredor A vida ensina e o paque é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixo Nunca me amou O que aconteceu? Poxa viagem roubou Na humildade levando uma seja onde for Mas eu tô zero amor Porque a novinha que me tirou Do nada ela colou no meu show e me disse Que a paixão retornou E mesmo que se ela voltar eu vou partir pro baile Cada copo que eu tomo vem lá na mente Às vezes é tarde Sozinho na noite Sinto mó saudade Mas nada é pra sempre E se nós for por aí Tio Dom tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tutu Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Tropeçando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo E se nós for por aí Tio Dom tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tutu Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Tô precisando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo Falarinha De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o pac é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixos nunca me amou Meus inimigos sempre aqueceram Que nós vigia essa vida maldosa Calma no trilho Não tem vacilo Quem já conhece a favela no mosca Tipo esses caras que trazem pelas costas Já recordei que eu não ia ter um amigo Em prol do bem é você vir a Deus Pra manter calmo os belos no caminho Eu vou tentando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Focos amigo e costa Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança pra quem mal me fez Eu vou tentando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Focos amigo e costa Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança pra quem mal me fez De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o baque é mais forte que o tiro de glock Não romantiza esses lixos nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o baque é mais forte que o tiro de glock Não romantiza esses lixos nunca me amou E aí, StartFunk Chama que tá tendo, fio E aí,altina calma e o baque é mais forte que o tiro de